A Comissão Nicolina saiu à rua esta quarta-feira para cumprir as tradicionais posses. Numa noite fria, não faltou animação. Pelas ruas da cidade, os elementos da Comissão Organizadora das Festas dos Estudantes Vimaranenses espalharam a alegria ao mesmo tempo que recolhiam alimentos e bebidas para o magusto na Praça de Santiago. Sempre acompanhada pela banda de música e por centenas de populares, a posse Nicolina passou por sítios tradicionais. Começou na Casa Piedade, em Couros, seguiu para a Escola Secundária Martim Charmento, depois para a Capela de São Nicolau, onde recebeu a posse da Irmandade do Santo Padroeiro dos Estudantes de Guimarães. Posse particularmente hilariante aconteceu na sede da Associação de Comissões de Festas Nicolinas, na Rua da Rainha. Na varanda da sede da ACFN, decorreu um debate que juntou personagens improváveis, com destaque para a jovem sueca Greta Thunberg e a deputada Joacine Gatar Moreira. A única vantagem é que as Nicolinas deviam acabar. Isto é tudo errado. Isto é tudo uma merda. As Nicolinas, as Nicolinas, eu não deveria estar aqui. Eu também acho que não deveria estar aqui. Eu deveria estar aqui na escola, no Púvidém. Estudando, aprendendo. Em vez disso, estou nesta cagadeira que mais parece uma varanda, a falar para... ... 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